Eu quero a sessão de abraço aqui Vem cá, vai mandar um abraço pra quem, querido? Ah, pro meu pai, pra minha mãe E você, queridão? O galo, eu fiz pro meu pai, foi pro minha mãe Eu queria mandar a diretora do meu colégio tomar no cu Tô na RETI FUSI RETI FUSI RETI FUSI RETI FUSI RETI FUSI RETI FUSI